E aí nós definimos o calendário letivo de 2022 para toda a rede estadual de ensino. Esse calendário, para deixar muito claro, ele não é vinculado para as escolas particulares, não é vinculado para as escolas municipais, cada uma das redes fazem e definem o seu calendário. Em geral, muitos municípios acabam acompanhando um calendário muito semelhante, nosso calendário acaba sendo uma base que influencia bastante. As redes municipais, as redes privadas têm outro tipo de organização, porque eles têm 30 dias de férias no meio do ano e nós não temos mais. É uma alteração que já vou mostrar, que nós anunciamos em 2019, com a pandemia, obviamente, nós vamos ter um ano, se Deus quiser, no ano que vem, conseguindo aplicar isso, o governador, de fato. Então, as aulas começam no dia 2 de fevereiro e terminam novamente no dia 23 de fevereiro, assim como esse ano, por acaso, está acabando no mesmo ano, no mesmo dia. Nós teremos os dois excessos ao final do primeiro e do terceiro bimestre, e as férias de janeiro e de julho permanecem existindo da mesma maneira como foi no outro ano. E também estão previstos dois períodos para recuperação nas férias. Então, anunciamos, já pode passar, que janeiro, nós começamos, na verdade, lá em janeiro, este ano, fazendo a recuperação, em janeiro de 2022, sobre o ano letivo de 2021. Para aqueles alunos que não estiverem com nota, não estiverem entregues trabalhos, para que não sejam reprovados, eles terão oportunidade, como nós fizemos no ano passado, com 150 mil alunos participando, também teremos em janeiro. E o ano letivo regular de 2022 começa no dia 2 de fevereiro, que cai numa quarta-feira. O recesso, o primeiro recesso é ali em abril, ao final do primeiro bimestre, e nós temos também o recesso em outubro, que justamente fecha com as duas semanas, que são possibilidades de organização da escola, de descanso, de um break para os estudantes, para os nossos alunos e para as nossas crianças. E férias escolares de 15 dias, no mês de julho, como é uma obrigatoriedade, nós mantivemos, e também, tendo processo de recuperação, como já fizemos este ano, manteremos fazendo as recuperações que nós temos que fazer durante o ano letivo. Nós já fizemos este ano e vamos permanecer fazendo no ano de 2022. Então, estas são, pode passar, estas são as datas. Queria só salientar que as semanas de estudos intensivos, que nós continuamos fazendo a cada bimestre, para nós recuperarmos as aprendizagens essenciais dos nossos estudantes para o percurso educacional, continuará sendo feita nos próximos anos e, especialmente, no próximo ano. O calendário também já tem previsão de classes, conselhos de classe, as classes bimestrais, as reuniões de planejamento, isso é muito importante, o processo de formação. Então, por exemplo, para os profissionais, começa na semana anterior, ainda em janeiro, um processo de formação para a preparação do ano letivo e, obviamente, com os estudantes, então, portanto, no dia 2 de fevereiro. E aí E aí E aí